Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais santos para vocês. E olha a informação, STJD libera Vila Belmiro e Marcelo Teixeira tem missão de 500 mil reais para ajudar o Rio Grande do Sul. O tribunal ainda sugeriu logística para que o peixe consiga ajudar de forma plena a população do estado assolada pelas chuvas. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Santos teve seu primeiro revés na disputa do Brasileirão Série B, em partida disputada no último sábado, dia 11, diante do Amazonas. A derrota por 1 a 0 no duelo contra os donos da casa quebrou a sequência 100% do Peixe, que agora está na terceira posição da tabela com 9 pontos a 3 do esporte que lidera a competição e o Goiás está na segunda colocação. O resultado levantou as primeiras pressões sobre o técnico Fábio Carilli, porém, ele segue respaldado pela diretoria do Peixe. Agora, o foco está no duelo contra a Ponte Preta, que será realizado na próxima quarta-feira, dia 15, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Porém, a partida que gera grande expectativa na baixada é a que será realizada no domingo, dia 19, diante do Brusque na Vila Belmiro. Isso porque o STJD autorizou o Peixe a abrir os portões da Vila Belmiro e cobrar ingressos para receber a sua torcida. Vale lembrar que o tribunal puniu o clube por conta dos atos de vandalismo que aconteceram aí na última partida, na última rodada, a rodada que sacramentou o rebaixamento do alvinegro praiano no final de 2023. No entanto, a gestão de Marcelo Teixeira conseguiu um acordo com o STJD, ao qual destinará toda a renda da partida para ajudar no apoio ao Rio Grande do Sul, que foi assolado pelas chuvas. A partida não poderá contar com ingressos grátis e toda a capacidade da Vila estará à disposição. No entanto, a liberação tem como obrigatoriedade que o clube doe o valor mínimo de R$ 500 mil para a campanha, independentemente se o público bater tal meta pagando ingressos. Caso a renda não seja no valor estipulado, o Peixe terá que complementar o repasse. A informação é da jornalista Ana Canhedo, do portal Globo Esporte. O STJD publicou sua decisão e ainda sugeriu que o Santástico consulte a Defesa Civil e Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul para que uma logística fosse montada para que o valor seja revertido em cestas básicas, colchões, remédios, mantas térmicas e produtos de urgência para a população do Estado afetado. Mas o ato solidário do alvinegro praiano encerra a Vila liberada de forma integral. A punição sobre o problema ainda está em vigor. Nas próximas três rodadas, nas próximas três partidas em casa, após o confronto contra o Brusque, a arquibancada ainda ficará interditada, sendo permitida apenas a presença em outros setores. Está aí, bela iniciativa, e que vai ajudar em muito o Estado do Rio Grande do Sul, que está aí passando por uma dificuldade sem igual em toda a sua história. E você, torcedor do Peixe, o que você acha dessa iniciativa? É válido ou não? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre os santos. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.